Ô maravilha, é por isso que minhas vendas subiram tanto após a pandemia. Você tá tendo essa realidade que eu tô tendo? É? Será que é porque talvez os seus vendedores fizeram isso que eu vou acabar de falar aqui? Pega o seu papel e sua caneta e anote aí. Olha só, muitos quebraram na pandemia durante e após, só que outros ganharam muito dinheiro. Eu vou ser sincero pra cada um de vocês, gente. Eu perdi 100% dos meus clientes na minha consultoria e oficina do sucesso. Eu tive que me reinventar. E agora, pós-pandemia, eu posso falar que valeu a pena. Então anote aí, ó. Número 1. Olha só, vendedores que se transformaram em multicanais fizeram com que as vendas pós-pandemia só aumentassem. O seu vendedor é um omni-vendedor? O que é omni-vendedor? Ué, ele atua em multicanais, tanto no offline quanto no online. Ele fez isso ou você continuou a atuar só num único canal? Pensa com carinho isso. Número 2. Você mudou a cultura sua, da sua empresa? Que cultura? A cultura de venda por cultura de relacionamento. Não entendi, André. Em plena pandemia, muitas empresas não venderam na pandemia. Como foi o meu caso. Porém, deram o ombro pro cliente chorar. Sabe o que significa isso? Se relacionar, perguntar para os clientes, perguntar para os seus parceiros, para os seus partners, para todos os stakeholders envolvidos na sua cadeia de ação. O que eu posso te ajudar? Não estou querendo te vender nada, mesmo você precisando. Então você mudou a cultura de venda para relacionamento. Número 3. Também foi mudada a cultura para feedback. Que cultura do feedback? Tem empresas que antes da pandemia, elas não tinham nenhum corredor de comunicação. Isso mesmo, não tinha nem um 0800, não tinha um e-mail, por incrível que pareça. Não tinha um WhatsApp. E depois da pandemia, começaram a introduzir, está vendo aí, ó. NPS. O que é o NPS? É um sistema para medir o índice de satisfação dos clientes. Você mudou a sua cultura para feedback? Peça o feedback. Deixa o cliente falar o que ele sente. E o que ele pensa sobre a sua marca e a sua empresa. E por último, você trouxe novidades para o seu cliente? Você antecipou tendências para ele? Nunca é tarde. Seja o primeiro do seu mercado, do seu segmento, do seu setor de atuação, de trazer lançamentos, novidades. E isso vai custar um certo dinheiro? Custar não. É um investimento que você vai fazer, mas vai te dar retorno. Lembre-se, eu quero que você seja uma das empresas que vende muito. pós-pandemia. Você, gestor de vendas, gostou dessas dicas? Pega o seu joinha, manda ver aqui, comente, compartilhe. E também não esqueça de apertar o sininho para você ser notificado de todas as outras novidades que a TV do Vendedor vai trazer para você. Vai lá e aja, vai lá e brilhe. Bora brilhar, BZ? Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.